O que é isso? O que é isso? Chega logo Olha o Neto Bota pra ti Neto Vai Rock, vai Rock Já ficou, o Neto já ficou sozinha Tá bom, tá bom Vai tirar a mão Vai tirar a mão E aí, careca 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 Chega, chega, chega Vai-te embora Vai-te embora Tá muito longo, Ivan Vai-te embora Os jogadores estão saindo, hein? Sai pra lá, só pra mim Fica o FICA Opa 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 Sai 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 Ai Sai audi Allan terminal Porra! 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 Vem, vem um, vem um! Tá só, tá só! Cacareca, cacareca, cacareca! Cacareca! Passa a torta! Calma, calma! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma Chega! Calma porra! Vem, vem, vem na joga! Bora aparecer, bora aparecer Padrão! Padrão! Bola de graça! Puta que parido! Aparece, porra, pro Japão! Tá muito distante, rapaz Globo Azul, Benamar 0x0 Depois daqui de ali, i abstraction Vai, compromisso! Vai, torta perto, vai! Ei! Não! Não rapaz Vem fazer isso Não vai pegar, não vai pegar Não vai pegar Não vai pegar Não vai pegar Sai em cima de Neto Sai em cima de Neto Outro tarde de pão Outro tarde de pão Trás atrás É de pão Não vai pegar Obrigada Chama o jogo Chama o jogo Chama o jogo Respira Respira Diminui lado Diminui lado Manda ir tirando o time Venta aí Isso não pode errar Eita 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 Vem Manda tira esse time Mais de cima do bolheiro Tem até essas linhas aí Caralho Vem de Jacaré Vem de Jacaré Vem de amor Vai rá Vem de fora 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 A gente tem que até ir pra barcar Tá doido? Baixa esse braço aí A gente vai pegar aqui Vamos segurar uma bola Vem aqui Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Vem aqui Vem aqui Vem lá Beleza! Beleza!